Olá gente linda desse meu canal, sejam muito bem vindos ao nosso mundo perfumado e a mais uma opinião minha ao usar um perfume e dessa vez eu vou apresentar a vocês as minhas opiniões sobre o biografia assinatura da Casa Natura gente que perfume lindo, olha o vidro dele que coisa mais magnífica essa tampa dourada representa glamour gente e é isso que esse perfume é, elegante, glamouroso, tá sofisticado este foi um lançamento do final do ano passado da Casa Natura o biografia assinatura feminina gente e ele é um floral levemente amadeirado e adocicado muito, muito elegante e confortável na minha humilde opinião gente eu vou mostrar aqui a caixinha do perfume para vocês, tá ele tem tons de dourado com creme o fabricante nos fala que ele é um floral moderado, tá e contém 100ml de perfume o biografia assinatura gente tem uma saída cítrica floral muito gostosa da mandarina com flores do campo ou flores silvestres, tá gente mais contida, tá esse floral é bem mais contido que evolui rapidamente para um adocicado ambarado muito sofisticado da baunilha com o cumaru ou como o cumaru é conhecido fava tonka, tá gente que é a nossa baunilha brasileira o cumaru também é chamado de fava tonka tá o aveludado das amêndoas e a cremosidade das madeiras deixa a fragrância muito aveludada confortável e equilibrada o biografia assinatura é um perfume bem construído muito chique com um cheiro delicioso uma fragrância radiante festiva sensual excelente para ser usado à noite ou em ambientes refrigerados durante o dia eu sinto algo do Aspire The Beauty da Avonil, tá gente algo bem sutil que me faz lembrar do Aspire The Beauty mais uma vez a Casa Natura está de parabéns pois arrasou neste lançamento pra ser sincero com vocês sincerona mesmo esse daqui foi o lançamento do ano passado que eu mais amei da Natura, gente o Biografia Assinatura Feminino na minha opinião é um perfume casual chique excelente para o clima veronil das festas de fim de ano usado também, tá no fim de tarde, gente ou à noite o Biografia Assinatura vai te fazer sair da zona de conforto de tudo aquilo que você conhece da linha Biografia pois a linha Biografia é mais fresca e cítrica e é para ser usada no dia a dia porém, o Biografia Assinatura Feminino vai ter o toque fresco e cítrico da mandarina um floral maravilhoso com uma doçura e um leve toque amadeirado vai ter também o cheirinho da fava tonta e da baunilha com o aveludado das amêndoas o Biografia Assinatura é um perfume mais elegante mais cremoso mais encorpado muito mais claçudo, tá esse aqui é um perfume chique da linha Biografia tá, gente gente, esse Biografia Assinatura aqui também me faz lembrar algo do 212Vip Rosé com um cheirinho licoroso do Tressola Nui tá na minha pele o Biografia Assinatura projetou por volta de uma hora e fixou por quatro horas, tá, gente amados e amadas vocês gostaram das minhas impressões sobre o Biografia Assinatura Feminino da Natura? então dê o seu like ou o seu dislike, tá, gente a sua opinião é muito importante para o canal e é preciosa para mim, tá, gente assim eu fico sabendo quais são os temas que mais agradam a vocês para trazer aqui para o canal querem bater um papo comigo? deixem suas experiências com Biografia Assinatura Feminina aqui nos comentários se vocês gostaram ou não do perfume comentem e eu terei o maior prazer em ler e responder a cada uma delas, tá, gente se você é novo por aqui não vá embora se inscreva e ative o sininho de notificações porque eu sempre estou trazendo novidades para vocês, tá, meus amores obrigado por estarem comigo mais uma vez gratidão eterna, tá, a todos vocês um super beijo no coração fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau, tchau Brasil